Show galera, sem nada pra fazer na área. Quais as habilidades de Jack Rama? Vou detalhar aqui pra vocês, então deixa o like nesse vídeo e bora lá. Sua força é mostrada várias vezes na história. Primeiramente quando ele matou um urso polar com os próprios punhos, da mesma forma que seu pai fazia. Outra vez como derrotando o condenado Sikorsky com um soco tão forte, levantou a cabine telefônica em que estavam e depois resistiu a Sikorsky na arena subterrânea, levando muitos golpes de Muhammad Ali Jr. e derrotando, cortando a língua de Ali no processo. Lutando contra Pico, apesar da diferença de força e fazendo-o fugir com medo. Fazendo com que ele o visse como uma criatura que o assusta. Por exemplo, quando nos foi demonstrado uma vespa, seu corpo é forte o suficiente para superar as drogas. Embora ele tenha usado quantidades anormais delas, devido aos seus super esteroides, Jack tinha uma tendência a lutar como um animal raivoso e tem uma determinação severa para terminar as lutas até o fim. O que o prova ainda mais. Sua grande determinação e ferocidade na batalha permitem que Jack continue lutando, mesmo sofrendo ferimentos graves, como quando quebrou o braço direito na luta contra Baki. E quando teve a parte do rosto arrancada por Pico. Uma de suas principais técnicas é morder. E sua força de mordida é igual a de um crocodilo, que é duro o suficiente para esmagar facilmente a madeira com os dentes. Ele afirma que seus dentes podem rasgar um coco. Jack podia comer um porco inteiro assado em 10 segundos e mastigar os ossos de um bife como se fosse um biscoito. Graças ao incrível poder de seus dentes. Sua mordida é forte o suficiente para danificar Motobê quando ele usa uma cota de malha feita de fibras de aramida, que é feito para aviões e pneus, embora ele tenha perdido todos os dentes no processo. Após criar o Goldow, Jack aperfeiçoou a força de sua mordida, conseguindo sustentar seu enorme corpo em uma árvore, apenas mordendo uma toalha que estava amarrada a ela. Ele também foi capaz de levantar pesos enormes por muito tempo apenas com a força de sua mandíbula. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like e não esquece, se inscreva no canal, comenta aí embaixo, hashtag Goldow, para saber quem chegou até essa parte do vídeo e bora lá. Desde sua derrota contra Motobê, Jack fez grandes melhorias, fortalecendo a sua mordida. Como morder é a técnica de assinatura de Jack, tornou-se seu estilo marcial e ele acabou se dedicando exclusivamente a isso. Viajando pelo mundo, Jack finalmente completou sua técnica em Taiwan e dominou a sua habilidade. Ele chamou isso de Goldow, o jeito de morder. Ele também teve um conjunto completo de dentes artificiais de titânio implantados cirurgicamente em sua boca, desde que perdeu todos os dentes originais durante sua luta contra Motobê. A partir dos resultados de seu Goldow, Jack é capaz de formar uma moeda de 500 ienes em uma forma triangular, usando seus dentes artificiais. Sua visão melhorou, a ponto dele ser capaz de ver inúmeros vasos sanguíneos maiores e menores. Semelhante à visão de raio-x, o próprio Jack afirmou que seu Goldow vê todos os animais e todos os humanos como nada mais do que densos aglomerados de pontos vitais. Com o Goldow, Jack pode morder e arrancar partes do corpo dos oponentes em momentos antes que eles percebam, fazendo-os sangrar muito. Ele também pode contra-atacar qualquer golpe direcionado ao rosto, com uma mordida rápida e forte. Ele conseguiu arrancar o dedo mindinho de nome no Sukune, no segundo em que ele atingiu o rosto e rasgou seu calcanhar, quando o lutador Sun-U o chutou na mandíbula, fazendo-o perder muito sangue devido aos ferimentos. Depois de uma luta dura, Jack conseguiu derrotar Sukune, que tem uma grande força de expressão, capaz de transformar carvão em diamante, e foi reconhecido como um dos personagens mais fortes da série. Nessa playlist, eu trouxe muito conteúdo sobre Jack Hama, onde explico mais sobre as habilidades dele. Em breve eu trarei uma parte 2 desse vídeo, porque já tá ficando muito longo. Comenta aí hashtag Jack Hama, pra eu saber quem chegou até o final desse vídeo. Nessa playlist, eu falo tudo o que você precisa saber sobre as habilidades dos personagens, e nessa outra aqui, eu trago todos os mangás atualizados da saga Bakdou e muito mais. Eu sou o Nador Maurício, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.